Tá pressuposto que existe uma perfeição e que você não tem, então você é imperfeita e aí você tem que ser obrigado a amar esse defeito. Oi queridas, o meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E hoje é dia 2 de janeiro e eu tô com umas metas aí de 2018 e uma das metas é eu começar a ser um pouco mais natural no canal. Porque apesar de eu achar que eu sou bem natural já, acaba que a gente se porta de uma forma, né, e rola toda uma parada de... rola uma persona, eu criei uma persona que é a querida, é uma pessoa que fala muito bonito e que talvez não seja exatamente o que eu seja na vida real, ou talvez sim, ou talvez não, eu não sei, eu tô bem confusa, só sei que eu resolvi vir mais de boa, sabe? Eu tô de biquíni porque tá calor pra caramba aqui no Rio de Janeiro e eu não preparei a introdução do vídeo, né, tá bem nítido. Hoje eu vim falar sobre autoestima, talvez em janeiro eu fale bastante sobre autoestima aqui no canal. E eu vim falar sobre defeitos e imperfeições. Porque eu recebo muitas mensagens de muitas meninas, muitas mulheres, que falam coisas do tipo eu estou aprendendo a amar os meus defeitos, ou eu não consigo amar os meus defeitos. E aí eu comecei a ficar muito preocupada justamente com o trabalho que eu vinha fazendo aqui no YouTube mesmo, porque acaba que eu já bati muito na tecla de você precisa amar seu corpo, ame seu corpo, olha só como eu amo o meu corpo, como é maravilhoso amar o próprio corpo. E aí eu percebi que isso não é tão simples, não é simples para as pessoas que estão ouvindo isso, e também não é simples para mim, assim. Então... Porque querendo ou não, a gente acaba sendo martelada o tempo todo, na mídia, no nosso próprio Instagram, nas redes sociais, por corpos que não são exatamente reais, que eles estão photoshopados, ou pousando, ou maquiados, né. E aí a gente é muito bombardeado com esse tipo de informação o tempo todo, e fica um pouco difícil e irreal você exigir que alguém ame o próprio corpo. E aí cai em outro discurso perigoso também, que eu já também reforcei bastante aqui nas redes sociais, e que eu quero buscar parar de falar dessa forma. Sinta-se bonita no corpo que você tem hoje, você precisa se sentir bonita da forma que você é, até porque coloca muita ênfase no fato de você precisar ser bonita. Acaba que a sociedade patriarcal coloca uma posição muito grande no fato da mulher ter que ser bonita, ela precisa ser bonita para ter o valor. Então, assim, a gente cresce, nós mulheres crescemos a vida inteira buscando essa beleza, porque é uma das coisas que mais é valorizado na gente. A gente pode ser incrível, foda pra caralho, falar bem, inteligente, saber um monte de coisa, mas se a gente não for bonita, a gente vai ser criticada. Essa imposição de que a gente tem que ser bonita, bonita, bonita o tempo todo, não é muito saudável, pelo menos pra mim nunca foi, e eu acho que não é muito saudável pra ninguém. Então, então pera que agora eu vou pegar as anotações que eu fiz pra esse vídeo, que até agora eu não consultei elas e tô totalmente saindo do roteiro. Pra mim, um dos maiores perigos desse discurso de ame seus defeitos, aceite suas imperfeições, é o fato de que coloca ali que existe uma perfeição, entende? Então, se eu falo pra você ame as suas imperfeições, tipo assim, tá pressuposto que existe uma perfeição e que você não tem, então você é imperfeita e aí você tem que ser obrigado a amar esse defeito. Teoricamente, a gente é cheio de defeito e a gente tem que amar os nossos defeitos. Se a gente acha que é defeito, se a gente chama de imperfeição, como é que vai falar pra gente amar o negócio, entendeu? Então vamos ter uma outra visão sobre a coisa. É a gente começar a naturalizar mesmo. Então, ao invés de chamar de defeito, de imperfeito, chamar de natural. Celulite não é defeito, não é imperfeição. É natural. Estria não é defeito, é natural. Então, tipo, flacidez, as pessoas teimam em falar de flacidez de forma tão negativa, sendo que é tão natural, tipo, a pele das pessoas, conforme elas vão vivendo, engorna, emagrece, engravida, sei lá, cresce, a pele vai ficar no fácil também, mas ninguém saca. A não ser que você seja um bebê, que nada te aconteceu, sua pele é lisa e maculada, é natural ter flacidez, é natural ter estria, é natural ter celulite, é natural ter espinha. E não necessariamente a gente precisa olhar pra aquela espinha na nossa cara e amar ela, porque não vai ser tão fácil assim amar uma espinha, entendeu? Tipo, nem eu amo espinha, nem eu amo... Tá bom, eu gosto da minha celulite mesmo, mas... Porque eu desenvolvi uma relação com elas diferente, de tentar ver carinho em coisas que pra mim são parte da minha vida. Já falei sobre isso em um vídeo sobre estrias, você pode clicar bem aqui. Antes da gente começar a partir pra essa coisa de sentir carinho pela gente, que às vezes é muito difícil construir isso e é muito frágil, Eu mesmo, o tempo todo que eu fico construindo esse carinho pelo meu corpo, eu tenho muito alto ódio ainda em relação à minha personalidade, em relação, sei lá, às minhas posturas, à forma como eu falo com pessoas. Nossa, eu sou toda cheia da auto... a rainha da autocrítica. Eu viro e mexo e me sinto um ar lixão. Então, tipo, às vezes exigir que eu me ame é muito difícil, é muito duro. Então, às vezes exigir que eu me aceite, que eu só me considere humana e considere meus erros humanos. Não tentar olhar para os nossos defeitos como defeitos ou imperfeições. A gente aceitar que é natural, sabe? Eu acho que esse discurso é um pouco mais saudável. Uma coisa que rola muito é o discurso de amor próprio, discurso que teoricamente seria de positividade corporal, acabar sendo um discurso de negatividade corporal. Às vezes a gente tenta forçar a barra para amar o defeito. Mas o problema está em achar que aquilo é um defeito, porque não é defeito, entendeu? Que é natural. Então, às vezes a gente, ao invés de forçar a barra para amar o defeito, vamos forçar a barra para aceitar o defeito. Só aceitar que aquilo não é um defeito, que aquilo é natural, que faz parte de você. Vamos parar de ter culpa em ter a forma que a gente tem, parar de sentir culpa em ser só quem a gente é, porque a gente sente muita culpa de ser quem a gente é. E tomar cuidado, muito cuidado, com a negatividade corporal, que o povo na gringa chama de body shaming, que é aquilo da gente citar nossas partes dos nossos corpos, ou falar de nós mesmas de forma negativa. Então, falar, ah, esse negócio aqui, essa pelanca aqui, essa banha aqui, sabe? Que a gente acaba se referindo a nós mesmos de forma negativa. falar para amar isso não é tão fácil, né? Talvez se a gente conseguisse só parar de se odiar, só parar de se xingar, de se autodepreciar, talvez ele já seja um primeiro passo legal. E não precisa ter essa pressa em se amar, porque muito provavelmente se amar, na sociedade que a gente vive hoje, em toda essa pressão que a gente sofre, beira o impossível. Então, vamos focar em se aceitar. Era isso que eu queria falar. Então, me conta aqui nos comentários como que é a sua relação com o seu corpo, se você se odeia, se você se aceita, ou se você se ama. Conta aqui nos comentários e como é que foi esse processo, porque é bem legal saber como que é o processo das pessoas. Vou deixar aqui uma playlist com outros vídeos sobre autoestima, que eu acho que pode ajudar bastante. E um beijo, querida!